Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a atualização que vai estar chegando no dia 2, infelizmente é uma atualização que não era o que eu estava esperando que pudesse vir, eu acredito que a maioria da galera estava aguardando uma atualização de sistema, principalmente um baú novo, porque a gente já passou da hora de receber baú novo, ainda mais porque aquele Utakata na arena meio que estava entregando né, uma possível vinda de um baú aí, mas acabou que não veio nada, a Oasis deixou a gente ir a ver navios aí, uma atualização sem atualização de sistema, então é desanimador né mano, a gente está aguardando aí uma mudança, uma reviravolta no meta atual e eles não nos dão o baúzinho novo para a gente poder tentar fazer isso, então é complicado esse meta que a gente está no momento, então é só tristeza né mano, tá tudo cagado, o pessoal não aguenta mais ver as mesmas formações aí, tanto em Batalha dos Sábios como em dimensão paralela, então tá complicado mano, tá bem complicado a situação aí do server, a situação do jogo, mas quem tiver hoje jogando ainda e tá acreditando que possa vir alguma coisa, olha não queria tirar as esperanças não, mas tudo vai depender agora da semana que vem mano, se semana que vem não tiver nada assim de atualização feio, aí sinto muito mano, aí o bagulho tá cagado mesmo, tá todo zoado, aí eu não sei mais o que fazer mano, sinceridade para vocês, então mas vamos falar do evento né, que tá vindo aí, esse evento cagado aí para Cacher, começando aqui pela materiais de veste, galera aí que tiver lingote né, porque é um evento que só é para quem tem lingote, os frisão não vai poder participar com os cupons diários aí, é aquele mesmo sistema, é eventinho né, de linha, você compra as linhas, a cada quantidade de linhas que você compra aqui de lingote gasto, você tem uma compensação, as compensações são bem simplesinha, como o pergamento de vocação, a outra que tem selamento e polimento, então uma compensaçãozinha bem bosta para falar a verdade, para um custo tão alto, para um gasto tão alto em linha, então é o tipo de evento que eu tô fora, tá ligado, é um evento que eu não costumo gastar, que é a de lingote para comprar linha mano, eu prefiro comprar naqueles descontos diários e tal, então eu não recomendo gastar linha, é lingote aqui não mano, lingote é muito valioso aí para você gastar comprando linha, deixa eu ver qual que é o próximo aqui, o que que tá dando de bom, teste dos campeões, aquele evento muito cagado de CDC, eu acredito que a compensação não é tão satisfatória né, uma compensação bem fraquinha, bem nojentinha, é mais para a galera pegar alguma coisa quando fizer o CDC, então não tem muito o que dizer mano, é uma compensação bem ruimzinha mesmo, é o bom que dá para você pegar ela duas vezes né, se você fizer essa semana e na próxima antes de vir o evento, acho que você pega ela duas vezes, mas é bem ruimzinha né mano, bem ruimzinha, eu espero que dê para pegar ela duas vezes né, não sei, às vezes trava o bagulho, mas se for na semana tá ligado, ela vai ficar duas semanas aí, essa e mais um pouquinho da próxima, então quem sabe a gente consiga pegar essa compensação duas vezes, é bom para quem tá precisando de espetinho né mano, você tá precisando de espetinho aí, eu acho que não hein, poção pequena de saúde, também acho que não hein, então uns prêmios bem cagados né feio, puta merda, deixa eu ver o que mais tem aqui mano, o que mais tem aqui, aquele Tisno e o Deus feio, esse templo do fogo é o bait mais bait de todos os tempos mano, porque você gasta tipo uma certa quantidade de cupom né, ou lingote se você tiver o que é lingote, para poder ir escalando a torre né mano, a torrezinha aqui, mas o problema dele, tipo ele não seria tão ruim assim se ele fosse diretão tá ligado, o problema desse evento é que ele, você tem que pegar um prêmio de cada vez mano, para poder subir, então tipo, você pode catar prêmio repetido, então é bem difícil subir, porque você pode cair tipo, se roda 20 beleza, cair no selamento aqui, no bagulho de invocação, roda mais 20, é, cupons no caso, você pode cair aqui de novo tá ligado, aqui no bagulho de invocação, então tipo, muito zoado mano, muito cagado, você pode ficar tipo, eternamente aqui gastando no primeira fileira e não conseguir avançar para a próxima mano, então é muito foda esse evento aqui, muito cagado mesmo, é um bait absurdo, a galera que tava querendo um fragmento do deva né, um fragmento do deva, pensava que ia ser rapidão para subir lá em cima e tipo, parava na metade aqui via o desânimo que é para subir tá ligado, é muito zoado mano, sinceridade para vocês, o que mais tem aqui, é, compensação de recarga diária, que é cheirzão, safado, tão ligado, tá ligado, o que que isso daqui é, para quem encaixa né, diariamente aí, vai conseguir pegar fragmento de Ridan e tal, eu, sinceramente mano, eu acho muito caro os fragmentos do Ridan aqui, para falar a verdade para vocês, porque ele já veio no 80 frag dele, naqueles eventos lá de consumo, é, como que fala, ó, aquele consumo lá que é tipo, acumulado tá ligado, é a primeira vez que ele veio, ele veio por 17k de lingote, 18k de lingote, então aqui eles estão querendo empurrar tipo, pouquíssimos fragmentos dele aqui, por uma boa quantia em lingote, então eu acho zoado mano, acho que tá bem caro, eu acho que não compensa não, tipo 17 frag dele, por, é, recarregando quase 6k mano, então tá bem caro esse Ridan negão aqui mano, tá bem caro mesmo, tá certo que o Leoninja bem top, bem forte, mas não recomendo não, mas vou fazer recarga aí, tipo, você que tem cash diariamente aí, pega o de cão aqui mano, de cão aqui que dá 25 cupons, você roda tipo duas vezes a que ele tem de sua sorte no dia, e garante 25 cupons frisão aqui, só de ter recarregado mano, isso que eu recomendo para evento assim de recarga diária, o que mais temos aqui, mais um evento cagado, deixa eu ver, caça níqueis louco mano, caça níquel louco, é um outro evento aí que eu já vi dando bastante Itachi né, a galera que pegou Itachi aí, pegou nesse evento aqui, eu não sei como que vai tá o hate dele, então a gente vai ter que esperar um cara bem cachudo aí, começar a rodar esse bagulho, porque eu não faço a mínima ideia, a Oasis é uma caixinha de surpresa né, tem dia que eles dão bastante ninjinha, tem dia que não, então eu sei que esse evento é bom, que a galera aqui é para consumo de lingote né, então se você tiver lingote aí para gastar, aqui é bom para catar polimento mano, eu sei que polimento vem para dar com pau, então se tiver pensando de polimento aí, você tiver lingote para gastar, esse é o melhor evento, porque ele dá muito polimento mano, dá polimento para porra, então recomendo ele para catar polimento, agora contar com ninjinha aqui é bem complicado mano, eu sei que ele já veio uma vez já, a galera catou pregue de ridan né, mas é bem difícil, é bem raro, tipo não é tão fácil de cair não mano, você tem que tá bem rabudo no dia, bem sortudo no dia, é aquele evento de avanço de veste né, é o melhor evento para você avançar a sua veste, galera aí que tem a veste aí quase upada, é a melhor hora de você tentar avançar a veste agora mano, porque ele dá uma compensação muito boa para a galera que avança a veste nele, então recomendo só avançar a veste nesse tipo de evento tá ligado, é, considere ele como se fosse aquele de refino, onde a gente espera para poder upar refino, aqui é o mesmo esquema, então você espera para poder upar ele, que você vai catar bastante linha né, uma linha que você possa usar aí, para poder te ajudar a ganhar um novo nível nele, então é interessante aguardar esse evento aqui, para poder upar a sua veste, eu tô quase a minha upada para o set, então quem sabe né, a gente consiga upar aí para o set, então a gente vai tentar upar quem sabe a linha, a nossa veste aí nesse evento mano, porque tá, ele é muito bom para upar, imagina ganhar 420 linhas feio, caralho, muita linha mano, linha para porra hein, uma premiação interessante para a galera que conseguiu upar, tipo, sem gastar muito entendeu, porque você ganha uma compensação legal, o que mais temos aqui, deixa eu ver, ah tá, ah tá, tem uns pacote de mérito também né, tem uns pacotinho de mérito, quando você upa os bagulho lá de dar veste também, dar selamento, dar os bagulho, mas você tem que upar veste para ganhar esses negócios, então, o pacote de mérito é mais se você já tiver upado, tá ligado, você pode catar ele uma vez na vida assim, na sua conta, então vai que você upou antes do evento, você pode pelo menos catar o pacote de mérito, mas acredito que ninguém vai upar fora do evento né mano, se você upar fora do evento, você tá fazendo errado, você tá rateando no joguinho mano, não upe sua veste fora de evento, feio, é descontos diários, esse evento aqui é bem legal, ele junto com aquela câmara do senin lá, é um dos eventos mais legais, que eu gosto de gastar nele, porque ele tem, se não me engano é no terceiro dia, que tem as linhas né, talvez eu compre as minhas linhas nele, é limitado e tal, mas é interessante comprar nele, às vezes vem uns ninjinha legal com desconto, um desconto bacana, eu não sei se vai tá dando os cupons de desconto né, porque, se não me engano a última vez que esses descontos diários vieram, não tinha aqueles vouchers mano, aqueles pergaminhos né, de desconto, então achei bem zoado, não tinha da onde pegar aqueles cupons de desconto, então espero que dessa vez venha, até agora eu não vi nada não mano, mas se você ver por aí, se por acaso no dia tiver, é, recomendo usar com eles mano, com aqueles cupons de desconto lá, geralmente eles dão na recarga diária lá né mano, cadê, vamos subir o bagulho aqui no meio do negócio mano, cadê a recarga diária feio, aqui feio, mas não tá dando não, então sei lá porque que eles não tão dando os cupons de desconto, eles tão, sei lá, a oásia teve que ter enfiado na bunda essa porra, não é possível mano, deixa eu ver o que mais temos aqui, ah, evento novo né mano, aí sim feio, ou se liga na árvore da aldeia moleque, essa árvorezinha aqui, vem direto no NA, tipo, evento uniforme tá ligado, do NA, é a mesma coisa que aquela roleta do Naruto de Chakra, cagado tá ligado, é, então, é um evento legalzinho, tá ligado, porque você gasta um pouquinho de cupons, se não me engano é 10 ou é 20 cupons, e você pode meio que aguar a árvore, tá ligado, dá uma aguinha na árvore aqui, aí você upa um pouco o nível dela, aí tem um up geral da árvore também, a árvore do mundo, se não me engano, aqui nessa aba do árvore do mundo, é tipo de todo mundo que agou ela, eu acho que no servidor, alguma coisa assim, então lá também tem uma compensação que você pega, tem a lojinha que você pode trocar por uns pontinhos também, tem alguns bagulhinhos legais pra trocar na árvore, e conforme você vai aguando ela, você vai catando um dos prêmios que estão nela, aqui tá mostrando a do nível 7, mas tem a do nível 1, a do nível 2, e lá tem uns prêmios bem cagados, entendeu, aí você pode catar essas moedinhas aqui, que essas moedinhas que você vai usar, na loja, na lojinha dela, pra trocar por prêmios lá, então é um evento legal, você cata os bagulhinhos, se não me engano, por fazendo fase, eu acho, eu não sei, você sei que eu faço uns eventos, eu faço uns bagulhinhos no dia, e cato esses negócios, mano, deixa eu ver se fala aqui, aqui não fala como que vai pegar, mas é fazendo as coisas diárias, aí você cata umas gotinhas, essas bolinhas aqui, os tarolinhos de foguinho azul, e vai tacando na árvore, mano, aí você vai upando ela, aí, olha lá, o bagulho dos prêmios que você vai atingindo, se não me engano, a árvore do mundo é geralzão, eu acho, do server, então você vai pegando os prêmios de acordo com o up da árvore que você tiver ali, então é bem legalzinho, mano, deixa eu ver aqui, cadê? Olha lá, é isso mesmo, cada vez que um jogador do servidor pede bênção, a árvore do mundo ganha ponta, tá ligado? Então, vai depender de geral do server, se for um server cachudo, mano, tua árvore vai upar pra caralho, você vai catar bastante prêmio aqui, mano, tem uns prêmios interessantes, né, tem chave da caverna e tal, interessante esse prêmiozinho aqui, vai ver, é o melhor evento da semana, provavelmente vai ser esse daqui, deixa eu ver aqui mais, nossa, feia, a loja, se liga na loja, o que você tá vendo diferente aqui? Deidara reanimado, Deidara reanimado é tipo o deus de todos os ninjas, deus shinobi, ele é um monstro, você não tá ligado nas habilidades dele, ele tem uma habilidade de aumentar, de fazer a aranha lá, aumenta crítico dele, as aranhinhas explodem no cara, tipo, parece esotérica do Hiruzen, depois que morre, tá ligado? É cabuloso, feio, esse Deidara aqui é absurdo, o ataque básico dele, ataca todo mundo, tá ligado? É, como fosse aquele passarinho lá, da perseguição do outro Deidara, então é muito top, mano, nossa, esse Deidara aqui, é absoluto no joguinho, vai ser bem caro pra pegar ele, porque essa árvore aqui, pra você upar ela, sai muito caro, mano, pra você poder, tipo, atingir um nível decente, pra você começar a catar moedinha, de valor alto, entendeu? Porque aqui no nível 7, tem os valores altos de, de moeda, e mesmo assim, não é tão alto, pra pegar o Deidara, mano, porque ele custa 60 moedas, então vai ser caro, pra porra, mano, vocês não estão ligados, mas quem pegar ele, o maluco vai ficar insano, aí tem a pontuação aqui, né, de acordo com o nível que você atinge da árvore, você tem uma pontuaçãozinha, que você pode resgatar, então vai ter uns prêmiosinho legal aqui também, vai ter o MM lá, né, mano, igual os cara fala, o Viagra, então se você conseguir subir mil pontos da árvore, você cata um Viagra, mano, aí, sei lá, feio, será que compensa? Eu não sei, mano, se o cara for doido, pra pegar a Deidara, ele vai pegar muito o Viagra aqui, mano, então, sei lá, mano, nossa, tá, carai, feio, Deidara, mano, imagina alguém aparece com essa porra no servidor, mano, acabou, fechou o server, mano, eu migro de server, na moral, eu saio do S44, meu Deus, mano, esse Deidara é muito top, feio, muito top mesmo, então, acho que é isso dos eventos, né, lembrando que eventos saem no dia 2, aí, amanhã, no caso, hoje, né, quando vai estar vindo ao ar esse vídeo, então, vamos usar nossos lingotes com consciência, aí, por favor, não peguem o Deidara, porque vai ser muito caro, se você pegar o Deidara, você vai fechar o server, e é isso, mano, obrigadão por tudo, obrigadão pra quem assistiu o vídeo, é, Caminho de Lixo se despedindo, e até o próximo vídeo, mano, valeu.